Os sinais das minicâmeras são retransmitidos por este helicóptero, que vai sobrevoar o autódromo durante todo o Grande Prêmio. As câmeras da Globo estão nos pontos mais emocionantes do circuito. Esta aqui dá uma visão privilegiada da curva do Laranjinha, que Ayrton Senna considera a mais difícil de interlagos. Esta câmera, operada por controle remoto, vai mostrar de perto a agitação dos boxes. Mais de 400 profissionais participam da cobertura do Grande Prêmio. Hoje, até o homem mais rápido da Fórmula 1, depois de conquistar mais uma pole position, foi conferir na TV. A meteorologia informa que amanhã, em São Paulo, o tempo vai continuar nublado, com chuvas e chuviscos isolados. Mas também com períodos de melhoria, principalmente na parte da tarde, quando começa o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A Rede Globo transmite a corrida ao vivo, a partir de meio-dia e quinze. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.